Bom dia pra você, o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E na noite desta quinta, três assassinatos foram registrados aqui na capital. Detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Fred. O caso mais recente ocorreu aqui nesta rua, na área do Santo Antônio, na Zona Oeste, onde um homem, identificado como Henrique Edson Alves Gonçalves, que era conhecido como Riquinho, foi executado com três tiros enquanto caminhava com a esposa dele e também estava com a filhinha pequena no colo. De acordo com informações da PM, os criminosos chegaram em um veículo não identificado e efetuaram os disparos à queima-roupa. Já o outro assassinato ocorreu na Zona Centro-Oeste, na área do Alvorada, onde um homem, identificado como Jarlison dos Santos Silva, que era conhecido como Pesão, foi executado com sete tiros também na área do Alvorada 1. A polícia não tem pistas até o momento sobre os assassinos. Agora, o crime mais cedo ocorreu na área da Betânia, na Zona Sul de Manaus, onde uma mulher, identificada como Dainara Nunes Serdeira, foi morta com um único tiro na cabeça. Segundo a PM, ela caminhava com a irmã quando foi surpreendida por um pistoleiro que estava dentro de um carro. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga os assassinatos, mas ainda não tem pistas sobre os criminosos. Eu volto com você ao estúdio. E aí, em Parintins, a polícia prendeu os pais de uma criança de um ano e quatro meses. Eles são acusados de abandono de incapaz. Quem tem os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Fred. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. O nosso destaque é um caso que envolve uma criança. A conselheira tutelar, Ivanês Oliveira, e ela chamou a polícia, o conselheiro tutelar foi comunicado e comunicou à polícia, de que, numa residência, aqui no centro da cidade de Parintins, uma criança estava chorando desesperadamente, trancada, sozinha no quarto. Vamos conferir a informação. Uma denúncia anônima levou o conselho tutelar a uma residência na rua Clarindo Chave, no centro de Parintins, onde a polícia militar e a conselheira Ivanês de Oliveira encontraram uma criança de um ano e quatro meses chorando muito e sozinha no quarto. Os pais foram localizados horas depois e presos pela polícia militar e apresentados na delegacia especializada em crimes contra mulher, crianças e idosos. Eles vão responder por abandono de incapaz. Ao chegar no local, foi verificar o fato, chegamos lá, não encontramos um casal na casa do quarto onde eles estavam morando. Aí pedi auxílio dos vizinhos de lá para dizer que não tinha ninguém no quarto e aí conseguimos abrir o cadeado. Lá dentro do quarto estava uma criança sozinha no chão. Então isso aí, gente, é abandono de incapaz, deixar uma criança só. É lamentável essa situação, Fred, os pais continuam presos e a criança está agora no abrigo aqui do conselho tutelar aqui no município de Parintins. Vai ficar aos cuidados do conselho, aos cuidados do abrigo, até a justiça determinar qual é o... para onde a criança vai, quem é que vai ficar com essa criança de um ano e quatro meses. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. No Amazonas, muitas pessoas aguardam por uma cirurgia cardíaca. São homens, mulheres, crianças que lutam pela vida. Hoje você vai conhecer a história de um homem de 30 anos que veio de Irunepé, aqui para Manaus, em busca de uma chance. Quem vê de Emerson, de 30 anos de idade, assim, brincando com os filhos e em total harmonia com a família, nem imagina que ele vive um dilema. Precisa de um procedimento cirúrgico com urgência. É que o coração pede socorro. As fortes dores de cabeça são diárias, além de ardência nos olhos, dormência nos braços e ainda aceleração dos batimentos cardíacos. Apenas uma cirurgia, nesse momento, pode curar a doença dele, conhecida como sopro. Sopro no coração dificulta os batimentos cardíacos por causa de alterações nas válvulas do coração. O problema foi descoberto durante um mutirão de saúde feito pelo exército na cidade de Irunepé, interior do Amazonas, onde Edie Emerson morava. Ele teve que vir imediatamente para Manaus. Quando eu cheguei aqui em Manaus, a primeira consulta que já tive com um médico cardiologista, ele disse que quanto mais rápido fizer essa cirurgia, melhor ainda, logo porque ainda sou um rapaz novo, que ele falou, e ainda a doença não está gravemente avançada. Com a dificuldade em ter um trabalho formal por conta do cansaço e das dores, Edie Emerson montou uma banquinha para vender frangos no bairro Nova Vitória, Zona Leste, onde mora. É daqui que sai o sustento da família. O rapaz espera por uma cirurgia na fila do hospital Francisca Mendes. É o 18º. Emocionada, a esposa teme que aconteça o pior. Se tu é medo de ele infartar, devido às vezes preocupações, essa demora toda. E que Deus venha, né, dar forças e proteger ele, livra ele de todo o mal até que isso aconteça. E se depender dos filhos Antônio, de 8 anos, e Maria, de 5, logo, logo o coração de Edie Emerson vai bater mais tranquilo. Esse sopro no coração que ele tem, essas duas válvulas, espero que sejam trocadas. Assim, alguns dias, possa ser chamado para fazer cirurgia. O papai faz essa cirurgia, quando ele volta para casa, ele vai ficar bem bom, quando ele ficar bom, ele vai fazer tudo para ele, para a gente mandar. A Secretaria de Saúde do Estado informou que Edie Emerson deve ser internado para o procedimento cirúrgico no início de dezembro. Esse é o maior sonho dele. Fazer a cirurgia e ter uma nova vida. E a esperança da família vem da oração. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco, a partir das 10h50, ao vivo no programa agora. Para você, era um bom dia. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira.